Aqui é o Ossimar de Pouso Alegre e eu que ganhei a moto do primeiro prêmio. Eu sou Paulino e ganhei a moto de R$ 26 mil. Eu sou Sérgio Soares, eu ganhei a moto BMW de R$ 30 mil. Eu sou o Van Cleide Poços e ganhei uma Hilux. Eu sou Rita de Cássia, de Santa Rita de Sapucaí e hoje estou levando o prêmio de R$ 145 mil. R$ 145 mil.